Música Penetelibaucau detenho na suspeito nebe oho Jerónimo López e a Venilale, Baucau. Ia quinta-feira calan, mais ou menos, tucunenho balum suspeito o inicial AHZG, ta vítima Jerónimo López e a Aldea Batuasa, suku Batuhako, poso administrativo Venilale, Munisipio Baucau. Comandante Penetel Munisipio Baucau, Superintendente Antonino Mauluta, haktuir kronologi ausiakontesimentu ne. Ini motivu ne, ihanem, la deklara, so deklara li ten kata ke, tempudepa akuntese, hoder pendi. Tamba...vitima atasasasasigaru, depois de fila, retang, f особенно suspeito, depois porda akad fila motor maka... suspeito ta direte inak coro. Depois suspeitimos, nia declara ke tak, nia ta, nia langin katk nemate. Nia si fila bayuma, nia normal. É só me encontrar numa fila de mala mat Jingachu, eles poderiam que essas pessoas você que estão aqui fazendo, já que são roxinhos dele Então, a gente tem que fazer isso. Depois, a gente tem que fazer isso. E a gente tem que fazer isso. Depois, a gente tem que descobrir que a gente matou.